E aí, Dudu Moro aqui pelo menos um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA San Andreas Multiplayer E estamos aqui novamente no MTA, olha só que linda estátua, estátua não, que lindo enfeite, olha só a coisa bonita pra você colocar na sua casa Então eu vou tirar uma foto aqui, olha só a coisa bonita E eu estou aqui em mais um servidor diferente aqui no MTA, eu estou curtindo muito mesmo estar jogando em servidores aleatórios aqui no MTA Cada servidor eu me surpreendo mais, não mate em locais que tenha área verde no mapa Aqui é uma área verde, eu não posso estar matando, tá bom então, posso pegar a vida aqui E cada vez eu estou me surpreendendo mais com os servidores aqui do MTA Esse servidor aqui, entre os quais eu já joguei, é o mais editado, que tem o mapa mais editado Como dá pra ver, olha o hospital aqui, a gente tem esse cara rolante, eu estou na errada, pera aí, nessa aqui Vamos descer aqui, pulei esse cara rolante praticamente Esse servidor aqui, entre os quais eu já joguei, é o que é mais editado, eu já dei uma volta pelo mapa aqui E tem muita, mas muita coisa editada nesse mapa aqui, vou pegar um carro eu acho Exatamente, peguei um carro, não, eu quero um carro brasileiro, não, eu não vou com esse carro do jogo mesmo Pera aí que eu quero um carro brasileiro Vamos pressionar F1, é isso? É, vamos fazer aquele que era veículo F1 é pra todos os servidores, é tudo F1 Temos aqui carros nacionais, carros de luxo, importados, aeronaves, motos, carros de drift, originais Vamos pegar carros nacionais, Volkswagen, Fusca Não, vamos pegar um carro diferente, um Gol G4 Ó, dá hora esse Gol, hein? É um Passat Eu vou com esse Gol aqui, gostei do Gol, gostei do Gol Vamos embora, vamos dar um rolêzinho de Gol Vamos embora, tem um somzão no porta-malas, dá pra abrir aqui o som Bom, não sei como é que faço pra estar abrindo o som aqui nesse servidor Mas vamos dar uma volta, tem muita, mas muita coisa editada aqui nesse mapa Que é muito legal, tá vendo, olha só que negócio é esse O que os caras fizeram aqui? Olha só, o Gol tá da hora, hein? Top aqui, o somzão no porta-malas rebaixado, rodão da hora Vamos chegar aqui, o que tem negócio é esse? Tem uma porta, tem um barzinho aqui, ó Dá pra ver que os caras editaram muito bem Olha o carro do cara aqui, ó Não tem ninguém? O cara abandonou o carro Vamos dar uma volta aqui, ó, tem bastante gente online, eu acho Tem 19 players, o total que podem ficar online nesse servidor são 1.337 Tem 1.337 slots e tem apenas 19 players online Mas tá da hora, aqui ó, vamos dar uma voltinha pelo mapa Vamos ver quais todas as modificações que tem por aqui Que é o mais da hora de tá fazendo, né? Tá vendo os carros que tem, tá dando rolê Passar de lado, aqui ó, Gol rebaixado, fazer o quê? Passar de lado no quebra-mola Aí, perfeito Aqui na prefeitura os caras sempre... Prefeitura não, esse no DP os caras sempre modificam Não tem nada modificado não, pensei que tivesse alguma coisa modificada Vamos na praia, eu acho que tem o drop nesse servidor Vamos ver se tem drop Acho que eu devo descer do carro Alguns comandos só funcionam no lado de fora É, não tem drop, eu vou na praia Tá, vamos de carro até a praia Não vamos pular não, não vamos fazer teletransporte não Vamos de carro até na praia Então, muito obrigado a todo mundo que tá postando os servidores Nos comentários aí, muitos e muitos estão postando E preso o servidor nos comentários Eu tenho testado vários e vários E esse aqui, mais um que eu achei muito da hora E continuo postando os servidores E tem muita gente pedindo pra mim, tá fazendo série Que isso? Mas o que que é isso? Mas olha as rodas aqui, ó Vai voar Mas vai voar, que que é isso? Que bug é esse, caramba? Voltou, voltou Normalizou Tá de boa as rodas de novo E tem muita gente pedindo pra mim, tá fazendo série Aqui no MTA Eu até pretei, ó Fiz até drift e ganhei alguns pontos Que da hora isso aqui Eu adoro drift Olha só, vamos fazer mais Ó, embalou o carro Que isso? Ficou tunado Ficou tunado agora Ficou mega tunado agora Do nada, ficou mega tunado o carro Que isso? Nossa, tem uma montanha Que que é isso aqui, mano? Olha o que que passou ali, ó, meteoro Meteoro, caramba Que que eu falei aqui Nossa, tô muito tunado Tá muito rápido Não sei o que tá acontecendo Tô andando a 110 só Pensei que eu tivesse uns 200 já Nossa, por que que eu tô tão tunado assim? Fiz 213 drift Vamos fazer mais Fazer zerinho Não dá Peraí que eu vou fazer um drift mais louco ainda Tem uns bagulho passando no meio do mapa Que bagulho doido é esse Que que é isso? Mas o que que é? Isso é onda? Isso é tsunami? É tsunami do bagulho? É tsunami, cara? Tá dando tsunami aqui, ó Olha o tsunami passando Vai, ô, caramba Tô com um gol dentro do tsunami Tô andando de gol dentro do tsunami Vai, vai, caramba Que isso? Passou, passou, passou Deu Perdei até speed aqui Tinha aquele speed no gol Saiu o speed Fazer drift aqui, ó Caramba, fiz 378 Se der que eu consigo fazer 500 Peraí que eu vou tentar, vai Virou objetivo Vou colocar o nitro Que o nitro ajuda muito Vamos colocar aqui no turnar, ó Vamos meter o nitro aqui, o mais forte Que isso aqui ajuda muito Vamos lá Fazer um drift louco com esse gol Então tem muitos pedindo pra mim Tá fazendo série Também aqui no MTA Eu até gostaria de tá fazendo uma série Porém eu não sei No qual estilo fazer Que não adianta fazer uma série Num servidor como esse aqui Que não tem objetivo Porque esse servidor aqui Não tem objetivo específico nele Então Teria que pegar algum servidor Que tivesse realmente um objetivo Pra gente tá fazendo Porque não dá pra começar uma série Sem ter um objetivo nela Então Ou ficou speed Ficou speed de novo Peraí que eu vou fazer drift aqui Olha o speed aqui Que isso, caramba Acionei o nitro ainda Ah, quando você bate Você perde ainda Caramba, que loucura Ah, aqui a água Aqui, ó De tsunami Umas ondas fortes É bom pra surfar Ah, eu não vou conseguir fazer 500 Eu vou lá pra praia Então eu não vou conseguir fazer 500 Acho que não Ó, as ondas aqui Passaram no meio das ondas de novo Vai Vai Eita Vai Não, vou sair Vou sair Vou sair do carro Ó, tô mergulhinho Tô nadando Não dá nada de leve Olha nadando Que bagulho louco Vamos pra praia Vamos no teletransporte praia Opa, da hora isso aqui Então como eu tava falando ali Eu ainda não sei como eu tava fazendo uma série aqui no MTA Deixa dicas Muitos estavam falando que eu também tava fazendo série no The Walking Dead Que tem servidores The Walking Dead aqui no MTA Que parece ser legal Muitos estavam sugerindo isso Então, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí Claro, estarei continuando também a série do Samp lá Não vou parar com aquela Mas eu acho que seria legal também ter iniciado uma série aqui no MTA Olha só o que temos aqui Olha só um painel, um outdoor aqui Muito da hora Então, deixe nos comentários aí Servidores, o estilo de série que eu podia estar fazendo Algum estilo de série que seria da hora tá fazendo Porque ainda não sei como tá fazendo Eu vi muitos e muitos sugerindo o The Walking Dead Mas não sei ainda Deixa eu pegar um outro Eu roubei, roubei, roubei Ah, vacilou, cara Vacilou e perdeu Ô, filho da mãe Perdeu o carro Deixa eu pegar um carro aqui Peguei um quadriciclo Não sei porque que tá com esse Speed Nem sei como... Olha o cara quer tirar em mim Só porque eu roubei seu carro, cara Vem pegar que eu tô no Speed Tá, sai o Speed Quer ver que ele vai? Eu vou zoar agora, eu vou zoar Vai pegar seu carro, vai Vai lá pegar seu carro, quero ver Vai Vai pegar seu carro, vai Acho que o cara não sabe que ele pode pegar de novo o mesmo carro Olha, ele quer atirar em mim Eu vou pegar o carro dele Tá indo pra água Perdeu, perdeu Perdeu o Lancer Perdeu o Lancer Evolution Perdeu Vou bater mais na água ainda Pronto, já era, cara Vem buscar Vem buscar aqui, ô, caramba Vem buscar Então, poste nos comentários aí Dicas de série que eu posso estar fazendo É que ele me tem Ah, o cara quer me matar O cara quer me matar O objetivo de vida dele é me matar Acho que não, hein, cara Acho que não vai ser hoje, não, hein Acho que não, cara Acho que não Nem sei onde é que tá marcando a minha vida HP, 97? Não, acho que é o HP do veículo Ali embaixo tem HP 97% Só que eu acho que é o HP do veículo Cara, você quer pegar seu carro? Já era, cara Botei pra lavar Botei pra lavar, cara Tá lavando Deixa aí, tá lavando, cara Sai daí Não dá pra pegar, não, cara Viu? Bem feito Vou meter essa porrada em você ainda Que eu sou ruim Sou muito ruim Porrada dentro da água aqui, ó Não nada não, cara Vem pra cá O cara perdeu o lancer dele, viu? Vacilou, perdeu Sou bandidão no bagulho Ó, o cara quer me matar Peraí que eu vou pegar meu quadriciclo Vai embora, cara Você perdeu seu carro, hein Um abraço Tô correndo de você, hein Valeu, falou Deixa eu pegar o carro aqui de novo Deixa eu ver um personagem O que que temos aqui? Oh, cara Joga Minecraft aqui Olha só É o Steve É o Steve do Minecraft O que que é isso? O que que é jogar Minecraft no GTA? Caramba Olha que todo zoado correndo aí Minecraft é da hora Mas tipo Essa skin aqui, ó Tá mega zoada, hein Tá zoada demais essa skin aqui Olha o jeito dele caminhar É o Steve aqui Eu vou ali O cara ali tá Tá metendo, ó Ih, tá andando briga ali O Steve brigando com o cara ali, ó Peraí que o Steve tá chegando O Steve aqui O Steve aqui Aqui Olha os caras jogando aqui Olha aqui Ih, Ih, Ih Nossa, abaixou Nossa, ficou todo torto Caramba, vamos Steve Ih, caramba Steve, coitado Vamos Steve, vamos Mete a porrada Ah, caramba Filha da mãe Vou pegar por trás, hein Ó, Tia Zez chegou Já Tia Zez chegando aqui, ó Ih, caramba Tô matando o Steve Matendo o gás aqui Peraí, peraí, Steve Peraí, vamos trocar Vamos trocar Que da hora Que é o Steve do Minecraft Vamos trocar Vamos pegar o Ro O Ro já vi O que mais temos aqui? Olha só O que mais temos aqui? Força Aérea Brasileira Oh, caramba Dirigi um avião agora O que mais temos aqui? Tem várias skins legais, hein Caramba, quanta skin legal Skin premium O que tem de premium aqui? Não mudou Monster piloto Caveira Olha só Que skin da hora, hein O que mais aqui? Boy 1 Olha só O estilo do maluco O que mais temos aqui? Olha só O estilo dos caras O que mais temos aqui? Olha Tem vários e vários, hein Tem a mina aqui Tem a mina 2 O que mais temos de skin? Minecraft Minecraft tem duas? Minecraft Ah não Essa aqui eu já tinha visto Tem duas? Tem duas aqui São repetidas Mas tem duas Tá, vamos ver aqui Em outra categoria Essa aqui é do jogo mesmo? Tá, vou com isso aqui mesmo Olha a tiazinha chegando aí Tiazinha chegando pra festa Carinha do gol Vou roubar Quer ver que eu sou ruim? Peraí Peraí que eu roubei Vou jogar na água, tá ligado? Eu sou muito ruim hoje Os caras vão lá Estou no carro Vou roubar Ih, buguei Sai pra lá Roubei o gol do cara É que vou roubar de novo Ó, vou jogar na água aqui Até vou desligar o som do cara Desliguei o som na tecla R Aí, cara Botei pra lavar seu gol aqui Tava com sujeira ali, cara Fiz uma gentileza pra você Coloquei pra lavar Agora vai ficar limpinho Olha só Como eu sou uma pessoa gentil Sou uma pessoa muito boa E acabei de ver que tem uma Land Rover ali, ó Então eu vou pegar uma Land Rover Curto muito o Land Rover Dá licença Deixa eu pegar uma aqui Que caro veículo Será que tá importado? Apesar que Land Rover é brasileira Só que eu não sei se os caras colocaram importá-lo Em categoria importada Acho que não Vamos ver Land, Land, Hyundai Hyundai Sonata Esse carro aqui é da hora também Olha só, caramba Esse carro aqui é muito ostentação Olha só Um Hyundai Sonata Com os rodão Tá um pouquinho rebaixado Vamos dar uma tunada nele Vamos ver o que tem de opção de tunagem Aqui nesse servidor Caramba, carro muito top Peraí, muda aqui de câmera Vamos lá ver o que a gente tem de opção de tunagem Aqui, tunar Spoiler Acho que fica legal colocar um spoiler Na cor do carro Tipo um não muito alto Não, esse aqui também tá muito largo Um spoiler pequeno Ó, esse aqui só uma Uma leve saliência aqui, ó Não ficou feio não Ficou legal Olha só, um spoiler bem de leve Deixa eu ver se tem mais algum Gostei dele O que que eu tô mudando de câmera? Gostei dele Vamos ver É o 1058 Só pra me lembrar Ó, esse aqui não é tão legal Não, esse pra esse carro não ficou legal Esse também não Eu acho que talvez esse aqui, ó Não, deixa o 1058 Esse aqui mesmo Não, é o 58 Tá, é um mini spoiler Bem pequenininho Mas tá da hora já Vamos aqui em tunar O que mais temos aqui Colocar um nitro, claro Colocar uma suspensão hidráulica Já socou, olha só Fica mais bonito ainda Colocar uma roda Só tem Ah, eu pensei que tivesse poucas opções Tem várias e várias opções Vamos lá ver uma roda da hora Essa aqui nem tanto pra esse carro Bonita essa roda Porém não pra esse carro Não, essa aqui é pra Pra Gol GT GT Não, como é que é? É o Gol Quadrado Essa aqui é pra Gol Quadrado É mais pra carro da Chevrolet Da Chevrolet anandada Da Volkswagen Que tem muito, mas muito carro da Volkswagen Que utiliza esse modelo de roda Que é uma roda muito top também Vamos ver uma top zona aqui Pra esse carro É, não tem muita roda Que combine com ele Pois é Não sei que roda colocar Acho que eu vou deixar Essa aqui mesmo, vai Vamos deixar essa roda Temos mais alguma coisa pra mudar Só vamos mudar a cor ainda Colocar a pintura bonita Vamos ver Me colocar branco Esse carro aqui Tem que ser branco Ó, brancão Caramba, lindo Tá ótimo Vamos ver aqui Tá ótimo Olha só que top de Ah, bati aqui Abriu o capô Deixa eu ver aqui Reparar o carro Tem que ser branco Só esse carro aqui Por ser branco Ele já é mais caro Pra quem não sabe Esses carros de luxo Aqui nesse estilo Tipo um Sonata Uma Azira Sei lá Qualquer outro carro de luxo Uma Land Rover Qualquer outro carro de luxo Nesse estilo É mais caro Só por ser branco Ele é bem mais caro Por exemplo Esse Sonata aqui Se não me engano É cerca de 5 mil reais Mais caro Só por ser branco Se você pegar o carro preto Ou qualquer outra cor Não é tão caro assim Pra você pegar ele branco Na concessionária Pra comprar branco Branco Você precisa pagar uns 5 mil reais A mais Porque é muito valorizado Qualquer carro de luxo Não, acho que não todos Mas a maioria dos carros de luxo São bem mais valorizado Sendo branco Então fica a curiosidade Acho que a maioria já sabia disso Então tem que ser brancão Caramba Olha só Ficou top demais Aqui o Sonata Tem um cara morto Aqui Ih, mataram o cara aqui Caramba A gente vê o Nitro Aqui, dá pra rebaixar? Acho que é o F5 Vamos aqui No corpo dele Vamos rebaixar um pouquinho Suspensão limite Inferior É só pressionar Até o F5 E vem aqui Suspensão limite inferior Vamos colocar isso aqui Pra 35 Rebaixou pouca coisa Coloca então 90 Então rebaixou muito Vamos no limite inferior Aqui, ó Vamos colocar um 10 Já tá ótimo Lindo Caramba, perfeito Rebaixei muito bem o carro Ó, caramba Eu tô abrindo uma janela Aqui O que que eu tô fazendo? Sai pra lá O que que tanta janela Eu abri aqui? Pronto Eu não quero ver vida Eu não quero ver colete Eu quero ver o carro Isso, agora sim Pronto Olha só Caramba O carro ficou Nossa Perdeu Ih, tá dando ré sozinho O que é isso? Tá dando ré sozinho Ei, caramba O que que é isso? Tá dando ré sozinho No caso, eu tô pressionando o S E ele tá andando pra frente Aí eu pressiono o W E ele anda pra trás Tá bugado O carro tá dando ré sozinho O carro tá possuído Mas o que que é isso? Segura Segura o sonata, caramba Olha Que que é isso? Bugou o carro Nossa, velho Bugou o carro Peraí que eu vou levantar um pouquinho Sai, sai, caramba Para Olha, nem tô mexendo no carro O carro tá andando sozinho O carro Não sei o que que é isso Para Para com isso, caramba Eu vou largar esse carro Esse carro não dá Vai, anda sozinho Vai Vai, caramba O carro tava doidão Tava doidão O carro tava andando sozinho Vamos pegar mais um carro top A Honda Civic Olha só, caramba Muito carro top Mustang Não, esse pra dar rolê não era Temos aqui Cadê a Land Rover Acho que deve estar em importados Land Rover Tá aqui, ó Tá aqui a Land Rover Land Rover Sport Vamos mexer nela um pouquinho Apesar que essa roda já é bonita demais Só vamos mudar a cor Vamos lá Tem uma Ferrari também Ó, tem uma Ferrari da hora Mas eu vou de Land Rover Vamos lá mudar a cor dela Vamos aqui em tunar Colocar só uma Um nitro Uma hidráulica Rebaixar um pouquinho Tem uns spoilers também Talvez ficaria legal colocar um spoiler Não, acho que não De jeito nenhum Colocar um spoiler Aqui não vai ficar tão legal Vamos tirar esse spoiler Vamos aqui em tunar de novo Tira aí E vamos só Dar uma pintura Legal nela Pintura É branco também Vamos deixar brancão Vai Top Tá top a Land Rover Apesar que preto também Fica muito bonito Qualquer carro nesse estilo aqui Qualquer cor fica bonito O carro é bonito Então não importa a cor Rampar o que? Rampar a mala Passar Uhul Tô rampando Tô rampando Aqui é muito doido Vamos ver se tem mais algum comando Eu tô lendo o chat agora Pra ver se eu encontro Algum comando Pra gente estar dando Acho que tem o comando CJ Vamos pro CJ lá Acho que todos os servidores Tem comando CJ Ah não Peraí que eu vou sair daqui do carro Preciso estar saindo Não, peraí Deixa eu dar mais um rolezinho Vamos lá no CJ Andando mesmo Não precisamos ir de carro Vamos andar Não precisamos ir teletransportado Vamos de carro mesmo Salão de Rover Muito da hora Deixa eu reparar de novo Tá ótimo Tá reparado o carro Tá perfeito Vamos pisar Ou o cara de Ferrari Ele é mina de Ferrari Cadê que eu vou dar rolê com ela Vou dar rolê com a mina de Ferrari Nossa Estão perseguindo a mina Coitada mina Vou ajudar Estão perseguindo Já rampei aqui Vamos ajudar Estão perseguindo a mina Coitada mina Quero assalto É assalto É assalto É sequestro relâmpago Estão assaltando aqui Vamos proteger Vamos ajudar Vamos ajudar os cidadãos aqui Ajudar as pessoas Estão atirando em mim Isso é sequestro Estão querendo roubar a Ferrari Caramba Tá aqui Tá aqui Tá de boa Legal que eu bati Mas que Ferrari é Não, isso não é Ferrari Isso é um carro da Peugeot É Ferrari Não, isso é Ferrari Mas que carro esse Eu não conheço Nunca vi Parece o logotipo da Peugeot Aqui atrás Mas é o logotipo Ah não, é da Ferrari mesmo É o cavalinho da Ferrari Tá certo É da Ferrari mesmo Carro muito louco Vamos aqui fazer a segurança Pra ela Tá de boa Vou reparar aqui de novo Vamos junto com ela Vamos dar rolezinho com ela Aqui, olha só Estamos de Land Rover Os caras tão ali Os caras tão ali Querendo fazer assalto Quero assaltar Peraí que eu vou ali Meter a porrada Deixa pra mim Vou chegar ali Vou meter a porrada Vou atrás dos caras Vou atrás dos caras Ele batiu Acionou o Nitro aqui Vamos aqui Vamos pegar os caras Vou assaltar não Estão querendo assaltar o taxista O taxista dando volta de táxi Estão querendo assaltar Virar O taxista virou O taxista Revolts Virou, virou, virou Virou Estão querendo me assaltar agora Olha só o tiro pegando Tá fazendo zerinho Quebraram os vidros Quebraram o porta-malas Quebraram o capô Ih, repara, repara, repara Ih, não consegui mais se reparar Morri Morri, cara Morri Virei um boxeador agora Agora eu virei um boxeador Deixa eu pegar um carro aqui Nossa, peguei O melhor veículo do jogo Aqui, sem dúvida nenhuma A maravilha de veículo Olha só que delícia Vamos lá pegar os caras de novo Olha só que maravilha Não, pegar um carro Não, peraí Peraí Vamos criar um veículo aqui Um Porsche 418 Oh, que Porsche da hora, hein Um Camaro É um Camaro mais antigo O que temos de motos Temos uma Yamaha R1 Olha só R1, hein R1 é sustentação Deixa eu tentar tonar uma moto Dessa vez Tunar Isso aqui tem um estéreo Não dá pra tonar a moto, não Caramba, R1 é top, hein Olha na rolezinha de R1 Olha só rampando aqui numa roda Vai Rolezinha numa roda de R1 Caramba, muita sustentação Ei, cair aqui, legal, hein Não empine de moto Que você possa cair Que você pode cair O que tem aqui? Nosso negócio mega seguro Olha só quantos portões Eu vou entrar por aqui Espera aí que eu vou subir aqui Mas também já vou finalizando Esse vídeo por aqui Dê seu like aí no vídeo Se você não for inscrito aqui no canal Inscreva-se pra ter recebido Nos próximos vídeos Confira também na descrição Outros vídeos aqui de MTA E tem uma barreira invisível aqui, ó Mas peraí que eu vou pegar um avião Vou entrar nesse negócio Pula aí Vou pegar um avião aqui, ó Que é fácil de estar entrando Então deixa os dicas nos comentários aí Deixa os dicas nos comentários De quais séries eu posso estar fazendo Aqui no MTA Deixa eu pegar uma aeronave Não tem aeronave modificada, não? Ah, não dá pra pegar aeronave aqui, não Peraí, sai um pouquinho Tô batendo no negócio ali Não tem como ligar Ela não tá dando pra girar Pegar ela aqui, agora Tá bom, já serve Ih, tá batendo ali Mas que dificuldade Pegar a aeronave no bagulho Aqui, ó Vamos lá no meio Agora sim Agora tem que dar Pronto Um veículo pequeno Vai dar pra gente subir de boa Vamos entrar ali Acho que não tem nada demais, não Só de curiosidade mesmo Vamos subir até ali Mas vou finalizando por aqui Deixa o like aí Compartilhe Que também é uma grande força Se ainda não for inscrito aqui no canal Inscreva-se Pra ter recebido os próximos vídeos Quase virei um negócio Olha, só tem mais um negócio aqui, hein Que negócio é esse Será que tem um L ponto É um L ponto bugado Não dá pra pousar aqui, não Mas então é isso aí Muito bom Dá pra assistir E tchau